Música Fala galera, bem vindos ao canal Night Gamers e hoje como vocês podem ver aí um mini review pra vocês terça-feira tá Só pra encerrar o mês mesmo, hoje é dia 30 e a gente está encerrando aí o mês de setembro Vamos entrar no mês de outubro e em outubro eu vou trazer umas figuras um pouco diferentes aí pra maioria de vocês Porque é o mês que a gente comemora aí o dia das crianças né, então todo colecionador tem o seu lado criança também Tem muita figura legal pra mostrar pra vocês, então eu vou encerrar o mês com esse mini review De uma figura que muita gente me pergunta o que que eu acho, me pedem muita opinião sobre as figuras da Funko Como vocês podem ver aí na caixa, essa é a empresa que produz diversas figuras né, essa aqui no caso é da série Pop Games Número 25, seria o Kratos do God of War, tá, essas figuras são muito viciantes Eu não coleciono porque como vocês sabem eu já passei o foco pras figuras na escala 1 sexto né Mas algumas figuras pequenininhas a gente andou pegando aqui em casa, então eu vou trazer pra vocês de vez em quando Um Funko que a gente acha interessante, esse aqui não podia deixar de faltar um personagem que eu gosto muito Que é o Kratos, o personagem principal da série God of War, tá Como vocês podem ver ele vem super bem embalado numa caixinha muito bonita que retrata bem as características do personagem É uma caixinha muito simples, tem algumas fotos e tal E ele vem protegido dentro de um blister também, assim como as figuras de miniatura Marvel e DC Vocês podem procurar também pela internet, é só você digitar Funko Pop, por exemplo, no Google Que vocês vão encontrar milhares de Funkos, diversas versões, tem Breaking Bad, tem Game of Thrones Tudo que vocês imaginarem de volta pro futuro, ou seja, quase tudo que vocês imaginar Vocês vão encontrar nessa série Funko, uma figura que tá sendo vendida aí A aproximadamente R$45,00, entre R$40 e R$50,00 tá o valor padrão E, claro, algumas figuras às vezes aparecem um pouquinho mais caras, mas é porque é exclusivo ou alguma outra coisa assim Então vou aproveitar esse mini review pra dar a minha opinião sobre os produtos da Funko, né Eu acho que pra quem tá começando a colecionar, vocês podem ver pelas miniaturas Marvel e DC Que são coleções de banca que eu já tenho aqui no canal E essa não podia ser diferente, trazer pelo menos alguma coisa pra vocês, né Já que muita gente pergunta, tem curiosidade de saber A qualidade do produto é muito legal, eu vou trazer pra vocês em breve uma outra versão, né Dessa coleção, que não é do God of War, é de um filme também E vocês vão notar uma certa diferença na qualidade Mas esse Pop, que é o mais popular, vamos dizer assim Ele é muito engraçadinho, é bacana pra você deixar na mesa do escritório, na mesa do seu computador, aonde você quiser Ele é um artigo de decoração muito bacana Muita gente me pediu também pra eu trazer de volta aqueles Cosbabies que eu comprei do Batman E só mostrei dois Eu vou trazer de volta esse mês também os Cosbabies, tá Vocês vão ver aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos mini-reviews de Cosbabies Tá, mas a minha opinião é que sim, vale a pena a galera que gosta de colecionar figuras Vale sim a galera curtir os Funkos, né, são muito bacanas E eles são recomendados, por incrível que pareça, pra crianças acima de 15 anos 15 anos não é mais criança, é? Então, eu acho que a figura é válida, assim, pra todas as idades Eu acho que é muito bacana, é claro que alguma ou outra, uma figura ou outra, você tem que tomar um pouco de cuidado Pra criança não ficar pondo na boca É mais porque a figura é feita de vinil Tá, como vocês podem ver aí na caixa também, consta a informação de figura feita em vinil Então eu espero que com esse vídeo eu tenha aí respondido as perguntas de muita gente E por incrível que pareça, eu achei muito bacana a galera me perguntar Eu tinha já algumas figuras aqui em casa e eu não sabia se eu trazia pro canal ou não Mas como a galera curte, aqui é um canal de colecionável, né Tem colecionável pra todas as idades, pra todos os valores aqui no canal Então a gente pode trazer, sim, alguma coisinha, tá Não vou prometer muita coisa porque não é o foco da minha coleção E vocês assistiram o vídeo lá das prioridades, não é mesmo? Então galera, eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá Foi um vídeo bem especial, só pra indicar pra vocês aí os Funkos, né A única observação que eu vou fazer sobre essas figuras, tá É que eles só mexem a cabeça, pelo menos nas que eu tenho aqui Você não consegue mover o resto do corpo do personagem Só a cabeça mesmo, que você consegue mover, tá, com uma certa facilidade Então como vocês puderam ver aí, você consegue dar um giro de 360 graus Na cabeça do personagem e o resto do corpo é todo fixo, tá ok Já chegou o Hammer do set do The Dark Knight, do Bruce Wayne, né, do Batman Mas amanhã, de qualquer forma, sai um Hot Toys pra vocês Um Hot Toys um pouquinho mais das antigas Mas uma figura nota 10 também, na minha opinião Vai ser de um filme muito conhecido, hein Entre os fãs do gênero suspense e drama Que vocês vão gostar pra caramba, tá bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um forte abraço e até a próxima, galera Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau